Olá, meu nome é Simone Paulon, eu sou psicanalista, professora universitária, e tenho a honra, o desafio e o abraço, o prazer de falar sobre a obra dessa grande escritora, que é a Márcia Tiburi. É uma honra por esse convite desse projeto lindíssimo, que já está na 60ª edição, que o Marcelo Batalha, então, promove e nos convida, e um prazer também muito grande poder participar de um projeto que eu admiro muito e que vim a conhecer a partir desse convite gentil e simpático que ele nos faz. É também um desafio, porque a Márcia tem uma obra muito vasta, de mais de 30 livros, entre literatura e filosofia, psicanálise e reflexões ficcionais e vários gêneros transitando em vários gêneros, então, escolher um pouco o que falar, como acompanhar toda essa profusão de produção e criatividade da Márcia, é bastante desafiador. Mas é também um abraço, porque a Márcia é como uma espécie dessas deusas hindus, às vezes ela me parece de tantas competências, tantas habilidades diferentes que ela reúne, parece que a Márcia, sim, tem um braço, uma sabedoria, uma competência, que a cada momento ela pode nos apresentar, então, a gente também se sente um pouco abraçada por toda essa capacidade que ela tem de produzir bons encontros. Entre as artes plásticas, a filosofia, a ciência política, a literatura, nos cabe hoje pensar a Márcia Escrevinhadora. Então, dentro deste braço ainda se abrem muitos outros, né? Porque, assim como a Márcia produz livros da densidade, por exemplo, da Filosofia Cinza, que é um dos primeiros livros que eu li, tem quase 20 anos esse livro, ela faz um trânsito entre as dobras da escrita, a melancolia e o corpo, ela faz uma genealogia da melancolia, com muita erudição filosófica, com muito rigor teórico e uma pesquisa bastante rigorosa também. E, desse, ela desdobra vários outros livros de filosofia, que são hoje focos de estudo e referencial biográfico para muitos cursos de pós-graduação e muitos novos autores também, que ajudam a embalar o pensamento ativo, manter o pensamento ativo em um momento que ele está tão raro no nosso país e ele é tão importante, né? Mas, a par de toda essa obra filosófica, que é uma das formações de origem da Márcia, ela tem várias obras também de muita densidade psicológica. Uma das minhas preferidas é esse Quatro Passos sobre o Vazio, também, onde ela propõe o ousado projeto para o psicomapeamento de Hamlet. A Márcia parte de um esquema, de um desenho que ela faz, pensando o acompanhamento do projeto psicológico do Hamlet em quatro capítulos, que são quatro contos relativamente autônomos, e onde ela já junta, então, esse conhecimento sobre a psicanálise com a literatura clássica e faz um jogo também com as artes plásticas, que é a sua outra formação, que é muito curioso, muito interessante. Ainda dentro desse braço da nossa deusa escrevinhadora, a gente tem toda uma gama de livros ficcionais que Márcia considera, em alguns momentos, a partir do Magnólia, da Trilogia da Magnólia, que ela começa a escrever mais literatura, nisso que ela considera crônicas estranhas, uma estranha forma de fazer crônica, e que acho que podem ser considerados romances, não têm um rigor estilístico, justamente por essa plasticidade, essa capacidade que a Márcia tem de transitar em muitos campos de conhecimento com muita seriedade e com muita implicação com as questões do seu tempo. Os mais conhecidos, que são ainda nessas mãozinhas que vão se desdobrando no percurso literário da Márcia, que são os best-sellers de análise política, a partir do Como Conversar com o Fascista, que hoje foi colocado mais recentemente no livro Diálogo, meio brincadeira, mas é uma peça de teatro. O Fascista, inicialmente, do Como Conversar com o Fascista, foi agora colocado num divã, e nos seus dilemas existenciais, ele dialoga, então, com uma psicanalista, seguido do ridículo político, que no prefácio do Luiz Inácio Lula da Silva, ele diz que se algo que não falta à autora é coragem e ousadia também na literatura, que aí aparece muito bem retratado, nessa experiência intensa que a Márcia teve também, na sua incursão mais com a política institucional, onde ela faz uma análise muito rigorosa, e alguns outros livros também que ela já vinha trabalhando, por exemplo, da experiência também do programa de televisão, da experiência com a mídia, mais mass mídia, que foi importante na vida da Márcia, ela tem um livro menos conhecido, menos campeão de vendas, mas que é igualmente interessantíssimo, como O Olho de Vidro, onde ela faz uma análise das relações que a televisão impõe, e coloca no plano da subjetivação, como também uma formação subjetiva muito densa e complexa, que ela experimentou na pele, literalmente no corpo, ao fazer, durante alguns anos, um programa de televisão. Temos ainda na linha do ativismo e reflexões políticas, esse delicioso manifesto, que é o primeiro livro oficialmente feminista da Márcia, apesar de ela ser uma feminista muito conhecida, e falar muito sobre feminismo, é o primeiro livro que ela dedica, então, ao feminismo em comum, para todas, todos e todos, e que está traduzido em várias línguas, no italiano, inclusive, a partir do seu primeiro capítulo, que o feminismo é o contrário da solidão, que se tornou, então, o título da edição italiana, recentemente lançada, e já também fazendo bastante sucesso no primeiro mundo. Márcia tem ainda uma eloquência política, que ela junta com essa criação ficcional, com alguns elementos biográficos, e atualmente com profundas análises da psicopolítica, que é um tema que ela tem explorado bastante, e que nesse seu super recente, na verdade está chegando, eu ainda não terminei, mas estou encantada aqui nessa nova leitura, que três de vocês vão ter o prazer de receber como um presente aí também do Projeto Marcelo, que é essa análise super atual da humilhação brasileira, a partir desse conceito do Nelson Rodrigues, que é o complexo de vira-lata. Só para dar uma palinha do quanto eu acho que pode se considerar esse um livro ápice, talvez o próximo que ela escreva, na sua já maturidade de escritora, eu digo o mesmo, mas eu considero que o complexo de vira-lata consegue reunir muitas dessas habilidades, desses muitos braços que eu falo da Márcia, porque desde a sua capa, que é um desenho dela, de um vira-lata com uma expressão muito eloquente para falar dessa humilhação que nos caracteriza como povo colonizado, escravizado em muitos sentidos, e que a Márcia se dedica então a pensar a partir desse complexo de Colombo, que ela então põe em análise, e eu vou ler só uma palinha para vocês ficarem com gostinho do que temos pela frente como o mais atual produção da nossa escritora. Assim, os povos colonizados, humilhados pela colonização, ao serem colocados hipnoticamente em um lugar conceitual e epistemológico que não seria o seu, em um deslocamento que só é possível pela lógica da medida, por uma operação mágica de nomeação, acabam por se livrar da magia ou da hipnose colonial imposta. As táticas de nomeação são táticas de hipnose linguística, de valência política. Elas produzem o estupor, no qual os colonizados e vítimas, em geral, de processos violentos são colocados. Despertar do estupor é o caminho a ser encontrado urgentemente. Leiamos, portanto, Márcia Tiburi com a urgência que o nosso tempo nos exige. Boa conversa!